A partir de hoje o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural vai fazer mutirões no estado do Amazonas para emitir documentos como CPF, RG e carteira de trabalho para as trabalhadoras rurais. A expectativa é que 600 mulheres sejam atendidas até o dia 6 de outubro, que é quando terminam os mutirões. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. De Brasília, Leandro Alarcón.